O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Oh, psiu! Você está fazendo o seu caso de ser isso de associação? Estou me prestando atenção. Estou me prestando atenção. Estou me sento. Não joga a mão, você está bem. Está bem, hein? Shhh! O senhor Bolsonaro de Inácio Martim Baró. Ele viveu de 1942 até 1989. Foi assassinado. O poder dos seus estudos e da sua atuação também em relação à psicologia social. Ele defende uma psicologia da libertação. Uma psicologia que não fizesse as pessoas se conformarem com um mundo injusto. Um mundo cheio de fome, de miséria, a desigualdade que é o mundo no qual nós vivemos. É que não faz tanto. A fome, a miséria, a desigualdade, as injustiças sociais causam muito mais problemas psíquicos do que nós mesmos enquanto indivíduos. E por isso nós devemos trabalhar a nossa mente para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde as pessoas tenham mais oportunidades e melhores oportunidades. e assim possam também adoecer menos da... A mente, da cabeça. O que foi essa escada? E ele vai falar o seguinte, né? Traumas devem ser analisadas, sob a perspectiva dela sempre indivídua a sociedade. E muitos dos nossos traumas, muitas das doenças psicológicas, psíquicas dos traumas e das patologias, elas surgem de problemas sociais. As problemas são da sociedade, e não nossos enquanto indivíduos ou da nossa mente. A sociedade cria um ambiente, uma pressão psicológica que leva a gente a desenvolver ansiedade, depressão, angústia e todos os traumas e sofrimentos psíquicos. A sociedade hoje, a sociedade capitalista, por exemplo, ela provoca estresse, porque exige em você uma produção, muitas vezes, que extrapola os limites do seu corpo, e aí você trabalha demais. cansa o seu corpo fisicamente, começa a ter problemas no seu corpo, porque doenças começam a aparecer, e estresse, que é uma doença mental, um impulsaço mental. E isso vai desimpedindo nenhuma das outras doenças. Ansiedade é a mesma coisa. Por quê? É uma sociedade que viu uma expectativa muito grande em relação ao futuro, uma expectativa material, de você arrumar o emprego dos sonhos, para ganhar o salário dos sonhos, para ter a casa dos sonhos, a família dos sonhos. E isso gera uma expectativa muito grande em relação ao futuro, podendo desenvolver ansiedade. A depressão é a mesma coisa. A pressão social é muito grande. O sujeito não me dá conta dessa pressão e começa a se sentir inadequado. E essa sensação de inadequação com a sociedade, vai fazendo com que o sujeito perca o sentido da vida, o sentido de viver. Então essa é a Psicologia da Libertação. Não pertenece a Inversial Universal, a Psicologia tradicional, essa sociedade que foca só na psicologia, que foca só no indivíduo, ela ignora as consequências dos contextos mesmos específicos da conformação da saúde mental. É preciso perceber também que a sociedade adoece as pessoas. O sistema capitalista adoece psicologicamente, psiquiáticamente as pessoas. o que cria expectativas irreais, produz uma pressão muito grande e coloca o sentido da vida em coisas supérfluas, materiais, no consumo desenfreado, gastando o que não tem para comprar o que não precisa e oferecer para quem você nem gosta e nem conhece. Para, no entanto, eu poder entender e tratar distúrbios mentais, o psicólogo deve compreender o ambiente sociopolítico que gera essas pressões, esses traumas de seus pacientes onde é distúrbio. Então, o sistema econômico atuário produz uma sociedade traumatizada, cheia de B.O.s psicológicos, psicológicos. E, por isso, tem tanta gente hoje nos consultórios com problemas de ansiedade, depressão, estresse, empuxador, sofrimento psicológico profundo. Então, o desafio é construir... ...